Música Hoje aqui no hospital nós atendemos mais de 850 pacientes, né? Dentre esses pacientes aí fazemos quimioterapias orais, venosas, intramusculares, dentre outros tipos de cânceres também. Nós hoje temos uma parceria com a Verge com o projeto Cultivando o Amor. É um projeto de extrema importância aqui para o hospital, uma vez que nós só vivemos de doações, eventos e empresas que fazem um projeto como esse. Você tem amigos lá? Sim. O que você já aprendeu na APAI? Eu aprendi, fazendo tapete, ensino. O que você mais gosta de fazer lá na APAI, de tudo que você aprendeu? Ajudar. O meu sonho é ser cantor, é seguir várias carreiras. Eu estudo na APAI em 1898. O meu grande sonho para a Fundação Cristã Angélica Hospital do Câncer de Rio Verde é que ele traga para o maior número de pessoas a cura, que diminua a distância do sofrimento, que os nossos pacientes sejam tratados com humanização, com respeito, com carinho, diante dessa doença que destrói tantas famílias, tantos sonhos, interrompe tantos sonhos. Estou aqui para pedir encarecidamente que vocês nos ajudem fazendo parte desse projeto. E desde já, eu agradeço. Vamos lá, agricultores, vamos fazer parte do projeto Cultivando o Amor. Música